Eu vou agora entrevistar aqui o nosso amigo, o líder aqui também do bairro, que é o Valmir de Almeida. É um grande parceiro meu aqui, junto comigo nós somos o líder aqui desse movimento, certo? Que nós estamos aqui para defender esse povo aí, certo? Que está sofrendo aqui no bairro, como eu e ele também, que ele mora, é morador também aqui no bairro, que é o meu amigo Valmir de Almeida. Meu amigo Valmir de Almeida, o que você acha dessa lei 9.800, meu amigo? Olha, Carlos, eu acho essa lei uma lei que foi criada com interesse mais para o empresário do que para o próprio morador do bairro, né? Há um interesse político, não sei, por detrás disso aí, que o mais prejudicado é o próprio morador, né? Que tem que deixar suas casas, porque a prefeitura com essa lei 9.800 barra 2.000, né? Aprovado na gestão do então Cássio Taniguchi, que era prefeito, né? E fez aqui do Boqueirão, uma parte do Boqueirão ser considerada zona 2, zona de serviço, né? Ou seja, área industrial, onde os moradores só podem construir uma propriedade por lote, né? Dificultando assim e promovendo a saída de vários moradores antigos aqui. O nosso bairro está perdendo culturalmente também, porque queira ou não queira fazem parte da história, os moradores do nosso bairro. Então, eu acho uma lei que tem que ser... Eu creio que o Gustavo Frutti, né? Assumindo a prefeitura em 2013, ele vai rever esta lei e creio eu que vai fazer alguma emenda para... Nós não somos contra a construção de barracões, a construção de empresas aqui. Muito pelo contrário, nós precisamos. Mas também, a nossa luta não é contra as empresas aqui, os barracões, mas é contra a história do povo do Boqueirão. Porque só pode construir uma casa por terreno. Ou seja, as pessoas aqui vão para outros lugares, outras áreas. E o bairro Boqueirão é um bairro centralizado, praticamente, é um bairro bem estruturado. Está a 11 quilômetros do centro, próximo à BR-116. Tem um acesso muito bom também ao contorno aqui. E também, próximo ao porto, aeroporto aqui também. Então, há um interesse muito grande das empresas de vir alojar aqui. Mas, porém, a habitação aqui, a questão da regularização das casas, isso aí está deixando a desejar com todos os moradores aqui. E eu creio que, como você começou esse movimento, Carlos, você já foi notificado, né? Então, a prefeitura, ela chega e simplesmente notifica os moradores. E não está nem aí para onde eles vão, o que eles vão fazer. E a multa diária, a partir de mil reais, né? Se não cumprir o prazo determinado para a demolição, a multa é a partir de mil reais por dia, né? Obrigando, ou seja, o morador a entregar o seu terreno para um grande empresário que está por detrás disso, querendo implantar a sua empresa e não acha o terreno. Porque os terrenos aqui são muito grandes, os lotes aqui são em torno de 600 metros quadrados a 800 metros quadrados. Não interrompendo você, mas é de 800 até mil metros quadrados. Positivo? Positivo, é isso aí. E não encontra terrenos assim. Nós não somos contra a instalação de empresas aqui, mas nós somos contra esse sistema que colocou como zona de serviço 2, né? Que não pode construir mais que uma residência. Eu acho que a habitação aqui seria interessante, até o Minha Casa Minha Vida seria beneficiado aqui, comprava um terreno, porque tem tudo. Tem escola, tem creche, tem tudo que a população necessita para sobreviver. Daí eles pegam e vão colocar esse pessoal da habitação em outras áreas que não estão... Que nem o Osternak lá, coloca a gente amontoada lá, sem infraestrutura necessária, sem creche, sem escola, sem hospital, e depois eles fazem. Então o planejamento está meio complicado, né? Então essa é a minha opinião, juntamente com você, estamos nessa luta aí também, a favor do povo do Boqueirão, da nossa história. Muito bem, eu acabei de falar aqui com o nosso amigo Valmir de Almeida, um grande líder aqui do bairro, contra essa lei da muralha ou lei da sacanagem, que seria a lei 9.800. Valmir de Almeida é um cidadão, um grande lutador aqui, certo? Em favor do povo do Boqueirão, povo do Vila Aura, povo do Carmo e povo do Curitiba, enfim, né? Então, junto com o Valmir de Almeida, o Carlos Boqueirão aqui, olha, está lutando contra essa lei aí, e está aí pedindo aí socorro para as autoridades que vão olhar por nós aqui. E eu vou fazer agora aqui uma entrevista com o meu amigo aqui, o... eu esqueci o nome do meu amigo.